Eu quero cumprimentar a todos, especialmente a senadora Anamélia, a deputada Rose de Freitas, aos deputados presentes, Maurício Quintela, e quero cumprimentar sobretudo ao senador Valdemir Moca, que conduziu até agora, com o brilhantismo de sempre, esta sessão. Após o Outubro Rosa, no qual o Congresso Nacional, a exemplo de outras instituições, foi iluminado como uma forma de chamar a atenção para a necessidade da prevenção do câncer de mama, iniciamos agora mais uma campanha de sensibilização da população, desta feita particularmente destinada aos homens. O Novembro Azul pretende ser um alerta da necessidade do exame preventivo para detectar qualquer indício do câncer de próstata. Assim, a luz azul da qual se revestirá o conjunto arquitetônico do Congresso Nacional, e ainda a esplanada, integra a Programação Mundial de Conscientização sobre a Doença. O problema do câncer ganha relevância no Brasil pelo perfil epidemiológico que essa doença vem apresentando os dados mais recentes, já foram citados aqui, do Instituto Nacional do Câncer, informam que, em 2011, cerca de 180 mil brasileiros morreram em decorrência desse mal. De acordo com estimativas do Inca, cerca de 500 mil casos surgiram em 2012. O conhecimento sobre a incidência de todos os tipos de câncer permite aos serviços de saúde o estabelecimento de prioridades e aos cidadãos a contínua vigilância sobre todo e qualquer sintoma indicativo. Que o azul de novembro ilumine as atitudes e mentalidades de todos os brasileiros, deixando de lado tanto a desplicência pelos cuidados com a saúde, que pode levar muitos anos de vidas perdidos, quanto os preconceitos que embolta a tomada de consciência sobre as possibilidades de prevenção. No Brasil, o senador Moka sabe, a senadora Anamélia também, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de casos. Em menos de 30 anos, a taxa de mortalidade nos brasileiros por câncer de próstata aumentou 95%. O aparecimento desse tipo de câncer é mais comum após 60 anos de idade. Entretanto, há muitos casos que costumam se manifestar antes dos 50 anos em homens com antecedentes familiares de câncer de próstata. Sabemos todos que muitos tipos de tumores podem ser evitados e seus efeitos podem ser prevenidos. O câncer de próstata é, como todos sabem, uma enfermidade traiçoeira que muitas vezes dá sinais após muitos anos do seu surgimento. As lesões tendem a crescer lentamente, às vezes após 8, 10 anos de idade. Eu tenho muitos motivos para participar dessa campanha. Como senador por Alagoas, eu hoje tive a oportunidade de falar sobre isso em rádios do meu estado. como presidente do Senado Federal e por um caso também muito particular. É que meu pai, que já faleceu aos 72 anos de idade, ele faleceu acometido por um câncer de próstata. E isso me obriga cada vez mais a trabalhar para que haja uma prevenção mais efetiva no nosso país. De modo que, mais uma vez, eu quero parabenizar a todos, parabenizar o senador Valdemir Boca, a senadora Anamélia, a Rose de Freito, aos deputados, as entidades que fizeram questão de estar aqui presentes e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos pela... Agora nós vamos para o acendimento da iluminação, das luzes azuis. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.